Na sessão desta segunda-feira, 3 de junho, os deputados votaram seis projetos da pauta de discussões. O item número 1, um projeto de autoria do deputado Nereu Moura, declara de utilidade pública a Associação Palotinense de Ecoterapia, com sede e foro no município de Palotina. Esse é em segunda discussão e foi aprovado. O item número 2, também segunda discussão, projeto do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação do imóvel no município de Tomazina, projeto também aprovado. O item número 3, primeira discussão, projeto de autoria do deputado Gilberto Ribeiro, dispõe medidas de atendimento para que as empresas prestadoras de serviço de TV a cabo, situadas no estado do Paraná, mantenham escritórios regionais nas micro-regiões para atendimento pessoal. Projeto aprovado em primeira discussão. Item número 4, também primeira discussão, projeto de autoria do deputado Alceu Maron Filho, declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Hospital da Fazenda Rio Grande, com sede e foro no município de Fazenda Rio Grande, projeto aprovado. Item número 5, primeira discussão, projeto de autoria do deputado Toninho Wandscher, declara de utilidade pública o Instituto do Bem-Estar Social Ebenezer, com sede no município de São Jorge do Patrocínio e Foro, no município de Autônia, projeto aprovado. O item número 6, primeira discussão, projeto de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a doação de imóvel ao município de Pinhal de São Bento, projeto aprovado. A respeito do item número 3, o projeto de autoria do deputado Gilberto Ribeiro, que dispõe sobre medidas de atendimento para que as empresas prestadoras de serviços da ITV a cabo, situadas no estado do Paraná, mantêm os escritórios regionais, o deputado considera uma entrevista coletiva. Veja o que ele disse. Grande o número de reclamações, são milhares de pessoas que se socorreram já junto ao Procon Paraná, pessoas insatisfeitas com o sistema de atendimento. Afinal de contas, as empresas chegam, se instalam no Paraná, ganham o nosso dinheiro, não geram empregos, não se estabelecem aqui. Por isso, essa necessidade é só se fazer um levantamento junto ao Procon Paraná. São mais de 5 mil pessoas reclamando, falando das suas dificuldades, tendo um problema com TV por assinatura. Você tem que recorrer ao telefone, liga para São Paulo, fica 30, 40, 50 minutos sem uma resposta em definitivo. Muitas pessoas, inclusive, são colocadas no SPC Serasa, mesmo tendo efetuado o pagamento de fatura. Quer dizer, esse projeto visa a corrigir essa infinidade de equívocos, de erros, e que o povo do Paraná seja respeitado em definitivo. Se você liga numa central call center lá em São Paulo, muitas vezes você é atendida ou atendido por uma pessoa lá do Nordeste, nem sabe onde que fica Curitiba, nem sabe o seu endereço, onde você mora. Nada melhor do que você tete a tete, ou seja, frente a frente com um funcionário de qualquer tipo de empresa, você estar amparado, documentado, para amanhã ou depois você ter como recorrer tendo documentos em mãos. A cada 100 mil habitantes, um escritório dessas TVs por assinatura. Quer dizer, chega de só faturar em cima do povo do Paraná, vamos respeitar, acima de tudo, o povo paranaense. É possível, é viável o projeto? Ah, é possível, já passou por todas as comissões. Eu acredito que será aprovado por unanimidade aqui nessa Casa de Leis. Não acredito que nenhum deputado vá contrário aos interesses do povo do nosso Estado. Esse projeto do deputado Gilberto Ribeiro foi aprovado em primeira discussão e volta a plenário para receber emendas ou ser aprovado em segunda discussão. Além dos projetos votados hoje, os deputados aprovaram mais 11 indicações dos parlamentares. Voltamos ao estúdio.